Música Bom dia, colega! Tudo ok? Sim, está tudo bem comigo? O colega sabe? O que é que é o tipo que eu ontem agarrei? Ele tinha três quilos de cocaína com cinco. Três quilos? Ok. Era um covado. Era um covado. Mas também não era para... era a prender o rapaz do dia. As iluminaram-lhe nove pinhinhos. O colega sempre me está a pensar em quantos jovens é que ele ia desgraçar com aquela guapaína? Ei, eu... 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 eu cumpri as iluminação. E acabar com a droga até três. Mas já acabei assim uma certa mudração nos serviços que fazeis. Onde há? Isto está bem complicado. Onde é que eu vou deixar este carro estacionado? Para ir ali à farmácia num instantinho? A minha voz é bom cá, se você lhe está lá na manhã. Eu preciso ir ali à farmácia. E não vou demorar quase nada. Mas não aparece lugar para estacionar. Isto torna-se mesmo aprecio. Seja o barrilha estacionou. Mas aqui este o sinônimo do bebido? Sim. Mas também se ele vai demorar. Olha, talvez logo demore cinco minutos que é. Além disso, o carro nem está estacionado. Ah, eu vou experimentar. E ao de cedo, o que Deus deveria. Felizmente, hoje o dia está-nos a correr bão. É que eu não preciso dar-nos todas as outras. Ai, ai, ai é. Ai é. Estava, estava a correr bão. Mas que mania que esta gente dá de estacionar aí em frente da porta da farmácia? Talvez alguém que tenha ido à farmácia a correr e nem esqueça para demorar. Seja quem viu. Vai imprimir que aqui não é para estacionar. Antes de começar a descobrir, deixe-me ir ali à farmácia ali. Pode ser alguém que deseja mesmo sair? Não tenho nada de ouvir. Esta gente tem de saber que aqui não é para estacionar. Ah, senhora guarda, já estou quase despacheada. Já nos tomo ali a fazer a conta. E a multa está quase passada. É para a senhora e já está a ponte. Mas, senhora, já vem aí. Mas eu não estou tratando isso, não é? Estás a querer colocar o leite? Hoje ela também vem com justiça. O senhor quer ter visto pelo leite? E eu nem esqueço em que minutos cheguei a adorar. Bom, só que a senhora está escrito por um bote e isto é de bom. Mas eu vou desparar-se o que é mesmo o meu marido. E está no suplemento. E isto é que o pode alegriar. Não deixe-a andar para descansar. Ela também se tornou. Não deixe-a andar. Ela vem entrar. Mas a multa era que levou. Tu deves ser bem deficiente, com certeza. Se eu fosse uma doutora ou uma engenheira, talvez me deixares andar. É a senhora mais mas é presa. Por isso que acabem isso no horário. Ora, se eu atrevim-se, mal adequado, no jeito incisivo. Se estes remédios não fizessem falta ao meu marido, já o tinhas engolido, mas ela está aqui tudo. Não posso te encher. Se eu atrevim-se, posso deixar ficar aqui enquanto vou? Acho que não vou durar. Olha! Olha que eu tô quase. Ah, grande filha da puta! Então é aquilo que já pode parar. Mas aquilo está bem pronto. Eu também não me demorei. Mas a senhora não tem nada que definir. E ele está ali, foi porque eu vou fazer. À próxima que eu venho a pescar remédios com o meu marido, já sabe? O que é que se pode parar no estacionamento proibido? Sem a pessoa ser mutuada, nem é preciso ir à farmácia de corrida. Basta trazer uma bata branca vestida que vocês estão desenhadas!